Neste momento, os pomares de pêssegos e ameixas do campo experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Pato Branco, estão tomados de folhas, porém, frutos nem tanto. As plantas sofreram muito com as fortes geadas e a maior parte das flores pereceram com as baixas temperaturas. A maioria das seleções que a gente traz aqui para testar são materiais que têm florescimento em meados de julho. Então, praticamente, quando chega a fim de julho, todos estão floridos. E aconteceu que a geada este ano foi fim de julho, início de agosto, e isso prejudicou muito, perdemos muito material. O que acontece nos pomares mais tecnificados? Eles utilizam um sistema de combate à geada, que é por aspersão. Quando tem previsão de geada, de temperaturas abaixo de zero, eles ligam o sistema de aspersão, aquilo forma uma camada de gelo ao redor do fruto e da flor e internamente fica a zero grau. E não baixando de zero grau não há prejuízo. Então, essa é uma forma de você combater os danos da geada. Este campo experimental de frutas de caroço da UTF-PR de Pato Branco foi implantado ainda em 2002. Por aqui, já passaram mais de uma centena de materiais que foram cultivados, avaliados, experimentados e daqui saíram para o mercado. Quer dizer, são variedades que já estão sendo produzidas pelos produtores, oito ao todo. E Demir Citatin, com doutorado em fruticultura, é quem implantou a área e segue com o trabalho de pesquisa. Entre as medidas que devem ser lembradas sempre, está a limpeza do pomar. As invasoras não podem concorrer com as plantas. Uma gramínea como azevem, por exemplo, tem 600 vezes mais capacidade de absorver água e nutrientes do que a raiz do pessegueiro. Então, é muito mais. Se estiver faltando água e nutrientes, quem vai? Vai para eles. Então, a gente rocha sempre na projeção da copa. Mas a parte da área entre as fileiras deve ser mantida sem efetuar a limpeza. A gente preserva a diversidade. Então, veja que tem azevem, trevo, braquiária morta, que vai rebrotar, para manter o que a gente chama de inimigos naturais. Outro manejo indispensável é o raleio das frutas. Este ano, o frio limitou o surgimento delas. Somente as plantas que ficam mais próximas da área de eucalipto seguraram mais frutos. É neste local que o raleio se faz necessário, como explica a Demir. É uma prática, assim como a poda, fundamental para o pessegueiro. Senão, vai ficar tudo frutinho pequeno, de baixo valor comercial. Então, num ramo como esse, a gente vai deixar apenas dois. Então, aqui em cima tem um. Claro que a gente sempre vai escolher o maior, né? Para deixar. Então, aqui, os dois. Aqui, olha como está uma penca de frutos. Então, a gente tem que tirar esse material todo, esses frutos. Neste aqui, a gente pode deixar três. Tem bastante folha, né? Então, três aqui, dois. Feito. Então, todo o excesso de frutos saiu. Isso aqui significa o quê? Vai ficar um fruto maior, mais bonito, de maior valor comercial.